olá malto sejam bem vindos a mais um unboxing não sei se repararam no vídeo da ventoinha tinha aqui de lado já mais uma caixinha que é esta que está aqui que é uma tv digital tdt de 10 polegadas da augusto e é o modelo da 100d este é o tipo de patrocinador que me envia um produto que vem mesmo a calhar eu já vos explico porquê ora o que é que temos aqui temos uma televisão digital que é bastante útil para quando a gente vai de férias que vai ser o meu caso eu vou de férias agora este verão para um sítio onde não há televisão não há assim muita rede não há nada mesmo para o descanso mas quem tem filhos pequeninos não é bom porque eles querem sempre uma coisinha para ver televisão uns bonecos e é aqui que isto entra tdt pens usb tem isso tudo o que é preciso para a gente pôr uma pen ver uns clipes ver tudo e é a maneira então vamos lá a ver o que é que isto tem manual e não interessa o que é que tem aqui o suporte para televisão tem o carregador que vamos precisar ligar para ligar para vocês verem isto a funcionar eu já vou ligar o comando à distância o compressor de ficha e uns cabos mais cabos já este é um usb não usb não este é o hdmi cabo hdmi a antena tdt e o adaptador eu acho que este é o adaptador do isqueiro se quiserem levar ao carro ou cortar para fazer a uma ligação para ficar permanente no carro isto é uma televisão dá para ser fixa imóvel onde é que ela anda aqui tá aqui tá a dita caixinha não sei se tem mais adeus e ora aqui está ela ela pode ser fixa no caso temos em casa ligamos aqui a antena de box ou quer que seja digamos aqui a antena se ligarmos mas a antena que que traz apanha o tdt tem usb hdmi cartões de memória e o cabo de áudio tem aqui duas colunas em cima aqui em cima também tem os os botões se não quiserem usar o comando pode usar os os botões ela pode ir no carro com bateria a ver clipes pode ser instalada fixa no carro e fazerem a ligação com o cabo cortarem o cabo por exemplo e fazerem ligação para ficar sempre ligada ou pode ser usada como eu vou usar móvel que quando eu for de férias vou por aqui uma pen e a minha pequenina vai ter aqui uns uns clipes outra curiosidade desta televisão que também dá para fazer que eu me lembrei foi ela tem hdmi o que é que vocês podem fazer sabe aquelas pens androide tv é fixe ligam aqui a pena android tv o sistema operativo fica o mesmo de um tablet ou de um telefone e ficam aqui com todas as aplicações para ver filmes o code e os programas de nós da vodafone fica uma televisão e fica um tablet e esta televisão e efetivamente vai mudar bastante jeito ela está à venda por se vocês quiserem um igual ela está à venda no momento no momento deste vídeo por cento e setenta euros mais ou menos mas o produtor ou patrocinador se deu um código para quem comprar através deste código que é um código cedido para o meu ano de unboxing tem ainda 25% de desconto é ou não é fixe é muito fixe vamos ver isto a funcionar vamos lá ver isto a funcionar a hora carregador o saio fio é uma ligar vamos ver quanto tempo ela demora a arrancar e assim foi dar da acender e sempre E aí e já está e já está vamos por aqui olha já está aqui no menu mas foi aqui uma pele uma penzinha não vale a pena usar o comando para não estar a ter que meter pilhas vamos aqui ao vídeo USB vocês já vão ver o que é que eu tenho aqui vamos lá ver já está aqui músicas do Panda a funcionar já tenho aqui uma pen prontinha prontinha prontíssima para as minhas férias tem uma qualidade de imagem porra não é nada má a funcionar a televisão com a antena que também já vi uns de outros canais e também tem uma qualidade boa e na minha opinião é uma boa opção para a situação que eu me encontro ou para quem queira uma televisão para levar para o carro para levar de férias para onde quer que seja é uma opção muito fixe tá pessoal olha foi mais um unboxing espero que tenham curtido deste patrocinador que me enviou este item para vos apresentar espero que apoiem estes vídeos para a gente reunir aqui sempre produtos novos para o nosso canal que sejam úteis para o nosso dia a dia e que sejam novidades ou o que é que seja para a gente estarmos aqui sempre atualizados e com coisas novas no canal acho que é fixe carros tudo o que tem a ver com carros unboxings acho que estamos aqui a criar um tipo de conteúdo porra tá pessoal fiquem bem e já sabem tchau 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 tchau